E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, gostou do filme dos Power Rangers? Gostou, né? Eu gostei, eu só acho que precisava um pouquinho mais de ação, mas tudo bem. Poderia fazer uma sequência, só que essa sequência eu acho que não vai haver, porque a Hasbro comprou a franquia e prometeu filmes e séries, mas não uma sequência daquele. E isso ficou bem claro depois que foram anunciados leilões, um leilão, com as peças que foram usadas no filme, como, por exemplo, armadura do preto, azul, rosa e vermelho, amarela não, e itens como espada do vermelho, moedas do poder e tudo mais. Agora vamos esperar pra ver como é que vai ser isso. Se você quiser participar, o leilão começa no dia 17, só não sei onde e se vai ter participação online. Mas se você quiser comprar aí por milhões, um desses itens vai. Vai lá! Eu espero também outras notícias pra ver como é que vai ser, que a Hasbro vai fazer daqui em diante, né?